Música O tempo ultimamente está bom para pegar uma praia, não é verdade? Mas já que não dá o jeito a improvisar e utilizar, por exemplo, opções como piscina. Aqui na cidade a procura por esse tipo de lazer tem sido alta, como vamos ver na reportagem do Danilo Arroyo Martins e Antônio Corti. Verão, calor e piscina. Combinação perfeita para se refrescar nesses dias de calor. As vendas desses produtos chegam a aumentar 50% de dezembro a março. Nessa revenda o modelo mais procurado é essa aqui, com capacidade para 30 mil litros. Segundo o gerente, hoje em dia, as pessoas querem procurar comodidade, podendo curtir assim o verão ao lado da família, no conforto de casa. A nossa região é uma região muito quente, né? É uma região que proporciona o aumento de vendas, né? Então assim, o pessoal quer curtir, quer chegar em casa nesse calor, curtir com a família. Então tendo uma piscina em casa melhora a qualidade de vida e o pessoal tem procurado isso para o seu dia a dia. As piscinas infláveis também tem grande procura no calor. Em algumas lojas o estoque acaba bem rápido. Está muito quente, então assim, a procura é bastante. Todo dia vendemos piscina. Música 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 Música